Tchau, tchau! Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Ah, sim, ó! Abre a porta o alveneno Sobre aquele desprezado Você desprezou Abre a porta o alveneno No dia em que eu saí de casa A minha mãe me disse Se inventar Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você pode eu sigo Com meus pensamentos F evangelizar E aí A CIDADE NO BRASIL